Previsão do tempo para esta quarta-feira, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto aqui em Oswaldo Cruz, também sem nuvens, um pouquinho mais quente do que hoje, mínima de 15, máxima de 30 graus, a previsão é do Instituto Climatempo de Meteorologia. Seja bem-vindo a TM-Car Auto Center. Oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração, equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TM-Car Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz.